Eu não vejo mais nenhum Há cinzas nos meus olhos Ensinaram os meus sonhos Quantas fogueiras meu coração apagou Pra te preservar, sou do meu olhar E te aprisionar na minha mente Quantas fogueiras meu coração apagou Sem você era tudo escuridão Vilando em mim a força, a fé e a razão Suas palavras ainda ecoam na memória Vai! Vai! Segue a tua estrada E não procure mais por mim Vai! Encaro o que é destino Não hesite ao fim Há cinzas nos meus olhos Eu já não vejo mais ninguém Há cinzas nos meus olhos Os sentimentos se perderam no caminho Meu coração agora está pedindo Meu coração agora está pedindo Vai! 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 É! Vai! 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 Eu já não vejo mais ninguém Há cinzas nos meus olhos Há cinzas nos meus olhos Eu já não vejo mais ninguém Há cinzas nos meus olhos